Bora? Já mandou mensagem? Já se você não vai na igreja? Tá embaçado? Oxe, a gente já é nove e tal, mas a gente tá acabando. Minha mãe dormiu aqui essa noite, passou uma noite aqui. Que eu e a Natália tivemos que sair de madrugada. Pai, eu tô no banheiro. De madrugada não, na verdade nós passamos a noite no lugar. Pra fazer um vídeo lá pro meu canal. Do... Meu canal lá. Vou deixar o link aí na descrição aí do canal aí. Pra vocês irem lá ver. Acho que esse vídeo ainda nem saiu, ainda vai sair. Nós passamos a noite toda no lugar. E a minha mãe teve que vir dormir aqui. Pra ficar com a Karina, né? Em casa. Entendeu? Vai aqui, mulher aqui, ó. A mulher tá aqui e nem dormiu. A mulher vai dormir. Porque querendo ou não, nós acampamos lá. Mas não conseguimos dormir muito bem. A noite toda. Já teve experiência sobrenatural. Sério mesmo, galera. Nem falo. Foi sinistro, não foi, né, Dan? Você tá chocado? Tá cansada, cara. Descansando, tá, né? Ainda ficamos a noite toda. E a olhada e o meu olho tá até vermelho. Mas agora vamos fazer uma caminhada aí. Minha mãe vem do miurinho. Nós tomamos café. Passamos na padaria. Compramos café. Compramos pão. Agora vamos caminhar. Pai. Depois de chegar ainda, vamos fazer almoço ainda. Fazer uma lasanha pro almoço. Ai, 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 ai. Bora. Vou comprar a lasanha. Iiii. Iiii. Eu vou comprar depois. Parece o... O Nemo. O Nemo. Por quê? Porque assim... O que você vai arrancar as casquinhas do machucado. O que você vai arrancar as casquinhas do machucado? Arranca. Se tu quiser arranca o do pé, não é? Não, não. Depois... Vai ligar a máquina. Bora, vai. Minha volta no pinheiro. Ixi. Galera, já estamos em caminho. Vamos dar a volta aqui, assim, na montanha, passar e vamos no parquinho. Que tem lá do outro lado, um parquinho novo, com a Karina brincar um pouquinho. E depois nós vamos fazer lasanha aí. Vem, tem futebol, hein? Vem, galera, jogando bola aí. A gente vai tragar uma pita pra subir a... A gente vai pensar que o juiz vai parar o jogo. Eu tenho em casa também. Galera, eu tô aqui no pezinho de abacaxi. Ele tá aqui ainda. Olha lá. Olha ali. Vem aqui daqui. Já tá quase dando abacaxi. Olha ele ali. Nossa, tá tão giros. Eu não tô mexendo muito nesse ano, não. Porque, assim, esse parinho de abacaxi já vai fazer dois anos. Dois? Ajuda a subir, Karina. Vamos lá. Olha o espinho aqui, Karina. Cuidado, tem essa árvore de um pica. A gente vai ter vindo de calça, né? Vindo de calça. Tá ali, ó. Olha ali, ali. Ali. Sobe um pouquinho mais. Tá ali, ali. Já cresceu. Sim. Segura em mim, segura em mim. Aí, como eu tava falando, pé de abacaxi. Nos outros anos, quando eu plantei na primeira vez, aí ele passou um ano, morreu. Pois ele arrebentou no outro ano. No inverno ele dá água, ele arrebentou. Aí eu cheguei no verão, fiquei todo empolgado. Aí regava, botava um monte de coisa, ele morreu. Aí esse verão agora eu não fiz nada e ele não morreu. Ele ficou bonito. E o verão já tá acabando, já vai entrar o inverno. Senão que ele vai nascer agora e vai crescer mais no inverno. No ano que vem ele já vai tá grandinho. Entendeu? Mas aí eu já não reguei e já nem vou mais. Agora ele tá por conta própria. Sobreviva. Deus te deu tudo o que você precisa tá aí. Claro, né, ele vai sobreviver na sua. Tudo o que você precisa tá aí. Né, mãe? É isso mesmo. Se vira. É isso mesmo, galera. Eu tô aqui de novo. Produz o abacate como deve ser. É. É. E vocês para de falar mal de mim, tá? Minha mãe tá aqui de novo pra me proteger, ó. Tô, vou ter. Tô. Ó, Karina, quase você pisou na bosta aí, ó. Bosta de cachorro. Aqui nós estamos andando mal. Claro, né, deixa eu ter celular pra baixo. Oi, Karlin. Oi. Andando. Já. Não, eu não lembro, não, desse balanço, não. Mas já tá sem balanço já o parque. Não, não. Eles não devem ter montado, não. Eles devem ter só a estrutura. É impossível que já estragou, não. Deve ser só isso. Acho que não. Muito rápido vai ter estragado. Não, não. Já teve balanço ali, sim. Já tá com cara de que teve. Tem uma peça lá. E aquela peça lá tá solta. Mãe, me ajuda a subir aqui. Talvez é por isso que eles tiraram. Tava meio perigoso. Acho que não. Ah, eu acho que é por isso que eles tiraram o balanço, Tá frouxo o negócio? Olha lá, tá solto lá, mãe. É, irmão. É, a vovó tá fazendo o meu dominal. Faz, Karlin, mostra pra vovó como é que faz. Ixi, a vovó não quer fazer isso, não. Eu sei. É, isso aí é o dominal, né? Eu também consigo, minha vó. Aqui. Vai lá, Karlin, mostra como é que faz. Tem outra ali, Karlin. Então, quero ver só fazer isso aqui, então, mãe. Vem cá. Olha aqui. Olha aqui. Você deita aqui assim. Não, não. É o contrário. Bota o pé aqui. E levanta o corpo. Ah, eu duvido. Entendeu? Gosta o pé aqui, ó. Põe o pé aqui e levanta o corpo. Difícil até pra mim. Isso escorrega. Não, não. Tem que segurar lá, mãe. Levanta o pé, bota o pé lá. Ah, não. Tem que a boca aí vai rolar. Cuidando, hein. Não, bota o pé por baixo. Por baixo, mãe. Isso. Agora abaixa o corpo. Vai. Agora levanta. Agora levanta. Vai. Dez vezes, vai. Vai. Não, levanta, então. Isso, isso que é bom. Bora. Vai. Dez, mãe. Não. Olha lá. A Karina fez. Olha lá. A Karina faz. Esse que é bom aqui. Só levanta a perninha aqui. Não é nada, não. Nossa. Viu? Não aguento não, Karina. Tem que fazer dez desse. Mas deve ser bom mesmo, porque força. Isso é bom. Eu fazia isso na academia. Eu gostava. E eu fazia mais inclinada ainda. Na academia eu fazia mais inclinada. Isso aqui. É bom. Isso é só fazer assim mesmo. Isso é baixar. Não. Só tem que levantar. Ficar com o pé no alto. Não, não dá não, Karina. Vai, vamos lá. Pista de skate, Karina. Vê a pista de skate. A roda é um pouco certo. Os dois tentando inventar a moda. Vai cair, ó. Cata são a jeito de cair, né, Karina? Tá cheio de criança lá. Tá, mas eles tão andando. É bonito a gente andar. É. Tá cheio de criança lá andando skate. A menina lá andando skate, né? Isso aqui é o Parque dos Comandos. Vai entrar não, Karina. Tá aí. Isso tem bosta aí. Ah, tem bosta de sol também. Tá, isso é posto que é isso. É, lá. Isso faz as atividades ali, tá vendo? Mas eles deveriam fazer cimentado, né? E as pessoas apanhavam cocô, né? Sim. Ficava melhor. Entra ali o sol. Tem até bebedor pra isso aqui. Vem aqui, mãe, bebedor pra isso. Você aperta aqui, ó. Aqui. Olha lá, vaza a água pra isso, ó. Ah, o chão de que gostar, né? Ah, vai lá, Karina, bebe lá. E tem aqui pra nós, né? Aqui, ó. Bebe. O chão de que gostar, né? Esse bebedor. Isso é bom? A gente tá até na aula. Diz que tem um homem ali ensinando as crianças. Isso ali eu acho que é tipo aula de skate mesmo. Na hora. Tem uma piscina ali. Depois no outro dia eu venho aqui e mostro melhor. Deixa eu estar dentro lá. A piscina é desandar mesmo. É. Tem que chegar... Olha só, galera, ó. Eles fazendo exercício, ó. Mostra como é que faz, Karina. Rápido? Ó. Ó, a Karina é mais rápido que o pai. Vou até sair daqui, senão ela lavou e cai em cima de mim. Aproveita que a vovó também tá fazendo também. Vai, mãe, não consegue não? Que isso aí, hein? Ai, Karina, a vovó não consegue não. Mãe, você não fala que é fácil? Vó, é assim, ó. Vó. Não, mãe, não é assim não. Vai, deixa eu empurrar a senhora. Vó, vai. Não, não é assim. Pronto, eu já ajudei ela. Ô, pai, é assim. Vó, vá. Ah, parece que é fácil. É assim, ó. Você tem que dobrar o joelho, mãe. Você não dobrar o joelho. Cuidado, os passos de levanta, mãe. Tu e aí? Cuidado, não vai ir pro lado de cá, não. A Karina bate na senhora. Vai, vamo embora. Não, vovó não consegue não, Karina. Não consigo, porque tem que ir para os pés. Tem que ficar com o corpo mole, mãe. A cintura mole e dobrar o joelho. Não, não. Não é assim. É assim. Ah, é muito fácil. É fácil nada. A senhora não tá conseguindo. Eu vou, tem que firmar o pé aqui. E depois começa a ir assim. Então, vovó, vamos ver. Dobro um joelho e outro. Ah, boa. Ah, agora eu tô. E depois faz força um pro lado. Karina, agora eu tô bem, ó. Agora tá. Ixi. Ui. Ui, que bom. Agora tá bom. Ai, vou até comprar o apartamento aqui perto. Vai, vamo embora. Cuidado, não passa aqui perto dela, mãe. Ai, deve ser bom, né? Bate aqui agora, bate aqui. Bate aqui, mãe. Seja, pode ir. Pode vir aqui fazer isso. É. Vamos lançar. Galera, achamos umas manguinhas aqui vendendo ali no indiano. Mesmo boa, né, mãe? Parece as nossas do Brasil, aqui as pequenininhas. Mas não parece. Essa parece mais uma manga rosa. Manga espada da manga rosa. Só que ela é pequena. Ela é da origem da Espanha. Porque as mangas aqui tem a tendência de não crescer muito aqui na Europa, né? No Algarve cresce. No Algarve cresce. Os socalos lá do restaurante da Funa trazem umas grandões daqueta dentro da Algarve. Porque não é normal ter muita manga aqui. Aqui não é. Mas no Algarve tem manga. E tem na Espanha. Essa é da origem da Espanha, o rapaz falou. E aqui pra baixo não é. Só ela não é igual a nossa manga coquinha. A nossa manga coquinha é redondinha, eu acho. E o sabor dela aqui no talo tem o sabor da espada. Manga espada? Uhum. Manga pequena. Mas Natália gostou. Carilho, cuidado. Ela tem carocinho também, tá? Então, Natália. Isso come assim com... É, pode comer a casca toda. Tá gostosa? A gente, com a casca. A casca é a vitamina. Tá gostosa, Natália? Eu vou buscar mais. Tem muito lá? É 2,50 o quilo? 2,50 o quilo? Eu só trouxe 5 pra provar. Eu comi 1, minha mãe comeu 1. Você 1 e a Karina 1. Natália sujou ali já. E tem outra lá na cozinha. Então você trouxe 6. Você vai pra Karina depois comer. Ah, não. Tá bom, Karina? Você tá sujando. Sai daí, filho. Olha a sua blusa como é que já tá toda suja de amarelo. Tchau, pai! Tchau, pai! Vai, vou lá fazer a lasanha pra nós almoçar. Vamos lá, a senhora vai fazer o molho da Chanel, hein? Não, cara, você já não vai fazer o molho da Chanel. Sabe sim, a senhora fazia no restaurante. Vai, vamos fazer. Eu botei o frango que cozinha na panela de pressão pra ele cozinhar mais rápido. E tô picando aqui as coisas. Minha mãe e a Karina foram lá buscar mais manguinha. Coçando das manguinhas, tá bem boa. Isso, só sobrou o manguinho. Vou buscar mais uns quilo ou dois. A gente trouxe a pessoa só pra experimentar, sabe? Ah, e a manga? Eu comprei dois sacos, acho que... Tem mais? Tem mais? Pra você. Olha que bem bonitinho. Vem, bonitinho. Nossa, aqui é uma boa. Quero manguinha. Um manguinho. Vamos, leva esse pra um filho assim. Quero manguinha. Karina, nós vamos já almoçar daqui a pouco também, né? Pega aquela ali, ó. Aqui, dá uma dessas pra Karina. Pega uma. Eu dei duas. E lava, lava ela. Dá que tá saindo de uma. Ele sempre dá as coisas pra nós na merceirinha. Lava, Natália. É, você já ajuda de... É o de cá. Lava um dia, ó. De cá qual? O primeiro. Karina que cismou de entrar lá. Ah, não foi lá o nosso amigo, não? Não. Não, mas também dá, não é? Eles dão pra... Eu dei uma bala pra Karina e deu duas mães na hora que ela saiu enfiando aqui, olha. Eu comprei, me pôr no meio batido. Nhamis? Meu batido eu faço manhã de batão. Faz muito bem de saúde. Deu quanto é dinheiro? Mami, dá papel. Eu dei cinco euros, mas ela me devolveu e ela pagou pro cartão dela. Mami, dá papel. Você gostou do quê? Mami, dá papel. Nove euros. Cinco euros pra ela. Nove euros. Mami, dá papel. Eu gastei onze na lasanha, nessas coisas que é mais caro. Vamos ver, a fruta é nove. Coisas pra engordar, é onze euros que eu paguei. Paguei mais caro no queijo que as coisas. Muito bom. Já tá, o frango ali já tá cozinhando. Já vou desfiar. Galera, a lasanha já tá no forno, já tá gratinando. E eu tô aqui esperando. Minha mãe tá linda, esperando pra comer. Tá bonita. O queijinho já tá corando assim. Tá muito top. Vai arrumar a mesa, nós comer. Um prato aqui. Vou pegar ali uma... Outra cadeira. Você chegou agora lá? Tirei. Deixa eu ver se tem uma cadeira aqui. Não, cadeira. Galera, olha isso aí. É o... Olha aí, Mami. Só o melhor pra minha mãe. Olha aí, Mami. Só o melhor, né? Eu vim aqui e mereço o melhor. Agora não. Desde ontem. Desde ontem. Deu mil aqui. Ainda vem trabalhar ainda. Vem tomar conta da nossa filha pra nós poder gravar o vídeo. Quanto é o nosso? Quatro, né? Quatro. Tem ali quatro pratos lá. Cortar aqui as fatias assim, entendeu? Bonita tá. Tem que ficar boa, né? Boa ficou também. Foi eu que fiz. Foi eu que fiz, ficou boa. Entendeu? Foi eu que fiz, ficou boa. Foi eu que fiz, ficou boa. Uma colher. Pega lá o garfo. Dua pra ela se for seu homem. Você quer faca, Natália? Natália tem... Vai. Cadê a Natália? Não tem faca, não? Eu pus quatro facas aqui. Ah, eu peguei uma pra cortar a lasanha. Cuidado aí, Karina. Não encosta não, que tá quente. Você vai tomar nessa garrafa? Aqui, ó. O copo aqui, com palhinha. Eu quero então o azul. Então pega o azul. Eu que fico branco, que eu não tenho. Então, a lasanha. Quero tomar uma lasanha e danosa. Esse aqui é seu, né? Não. Esse aqui é de quem? Não, azul é seu. Tá crente, tá crente, tá quente. Esse aqui é de quem? Que? Esse é da senhora agora, hein? Hoje, hein? Emprestado. Só pra... Então? Esses dois eram... Só pra bem, Karina. E cuida... Ah, ela se ela suja essa roupa, meu. Não foi boa ideia essa roupa. Nossa, a lasanha tá muito boa. Ainda tem outra blusa pra ir pro shopping? Tem muita. Mas ela não vai sujar. Então, Karina. É uma menina. A Karina que quer dar nota. Acho que tem que poder comer a lasanha, sim. Tá boa? Eu também gosto de frango. Única lasanha que eu gosto. Eu gosto das lasanha do mercado. A Natália não gosta, não. Só gosta bem, né, mãe? Buranesa, do líder. Eu gosto, mas não. Não, não se compara com essa. Com certeza não se compara. Essa é uma caseira, entendeu? Tá começando a entrar aqui, né? É. Noite franco. Essa não se compara, mas eu gosto muito das lasanha e comprar. Mas tá boa? Eu não sou muito estranha no lasanha, mas a gente se frango gosta. Ah, mas se você não comer, eu vou comer. Não tô aguentando esperar, não. Tá tão boa. Vai. Tchauzinho, galera. Comer. Tchauzinho, tchau. Tchau. Obrigado.